Olá, meu nome é Mari, sou da Palhoça. Eu venho aqui dizer que não tenho o que falar sobre a minha mãe, uma mulher batalhadeira, uma mulher que fez de tudo, dá de tudo, tentou dar de tudo para nós. Tem os seus altos e baixos, perdas que ela teve, sempre esteve ali para nos apoiar, sempre esteve ali para me ajudar, me orientar. Então, não tenho o que dizer, amo muito a minha mãe, mãe, te amo muito, tu é a base da minha vida. Espero esse ano não poder estar com a senhora, vou estar trabalhando, mas eu queria que a senhora soubesse que eu lhe amo muito, um beijo, e muitos anos que a gente vai passar juntos. Infelizmente, esse ano não vai dar, mas temos aí. Beijo.